Olá, bom, hoje então a gente começa um pouquinho sobre Deuteronômio. Quem diria, hein? Terminamos o Pentateuco, acho que eu até já mostrei pra vocês aqui, ó, na minha Bíblia do Peregrino, pra gente ter uma ideia boa de até onde nós já fomos. Olha só, a gente já leu bastante da Bíblia, hein? Pelo menos nessa minha edição aqui, já passamos da página 300 há um tempinho. Eu ia dizer que falta pouco, mas a piada é sem graça porque a gente ainda vai levar alguns aninhos aí lendo a Bíblia nesse ritmo, não é mesmo? Mas não tem problema porque nós não estamos com pressa. Então é isso, vamos ao Deuteronômio. E pra você aí que acompanha o canal já há um tempinho, acompanhou a leitura conjunta do Paraíso Perdido do Milton, vocês devem ter percebido que, né, eu finalmente aprendi o título deste livro certinho, né? Eu dizia Deuteronômio, uma coisa assim, vivendo e aprendendo, não é mesmo? Deuteronômio. Essa palavra, né, que dá título a este quinto e último livro da Torá, em hebraico pode significar somente as palavras ou então as palavras ditas. Por que isso? Porque é assim que começa, então, Deuteronômio, né? Lá no primeiro versículo você tem assim, ó, palavras que Moisés disse a todo o Israel. Então é isso, Deuteronômio significaria, em hebraico, palavras. Agora, em português você tem essa palavra derivada do grego. E em grego o título do livro seria algo como segunda lei. E aí tem um pessoal que vai dizer que isso aí é uma tradução errada, né? O correto seria uma cópia da lei, não segunda lei. Então é isso, eu achei que com o término do Pentateuco a gente fosse já encerrar aí essa fase dos 40 anos no deserto, o êxodo, e depois disso a gente fosse realmente acompanhar o estabelecimento do povo de Israel lá na Terra Prometida. Mas lendo aqui o texto de apoio, a gente fica sabendo que o que é chamado de Deuteronômio, na verdade, se estende por mais alguns livros. Me corrijam aí se eu estiver errada, mas pelo que eu entendi, o próximo livro que nós vamos ler é Josué, né? Parece que ali a gente vai ter Josué contando a versão dele do que aconteceu nos 40 anos no deserto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tinha achado que o Deuteronômio fazia aquele serviço de encerramento de ciclo mesmo, né? Então no final do Deuteronômio nós temos o fim do ciclo de Moisés. Mas eu achei que esse livro tem tanta cara de resumo dos últimos acontecimentos para dar aquela encerrada no assunto, que eu fiquei meio surpresa, né? Ao saber que essa história ainda será retomada aí, pelo menos até Reis 2, se não me engano. Depois vocês me contem aí nos comentários se é informação, procede-se, é isso mesmo. E aí no comecinho do mês que vem a gente já conversa sobre Josué e tira essas últimas dúvidas. Mas então, Deuteronômio começa naquele momento, né? Uma continuação direta de números, né? Então você tem aquele momento em que o povo de Israel está já de frente para a terra prometida, porém do outro lado do rio. Existe o rio Jordão a ser transposto. Eles já estão prontinhos ali para começar essa travessia e Moisés vai fazer o quê? Ele vai dar aquele discurso motivacional, não é mesmo? Então é isso, essa é a última vez que Moisés vai conversar com o povo de Israel, mesmo porque a gente precisa lembrar o que aconteceu com ele nos livros anteriores. Teve aquele episódio infeliz para Moisés, né? Do cajado com o qual ele bateu numa pedra, né? Então ele precisava só dizer, né? Pedir para aquela pedra, pedir não, ordenar na verdade, né? Que aquela pedra desse água para o povo de Israel. E ele não faz isso, ele já está tão irritado com o povo de Israel que ele meio que dá uma cajadada ali naquela pedra, ou seja, ele não obedece a Deus. E o castigo que Deus vai dar para Moisés eu achei bastante exagerado da paz de Deus, né? Não vou mentir para vocês, continuo com essa opinião, mas enfim. Deus já diz a ele qual será o castigo. Então assim, ele fez toda aquela travessia no deserto com o povo de Israel, mas ele não entrará na Terra Prometida. Ele vai só conseguir enxergar, né? Ele vai ter o vislumbre da Terra Prometida, mas vai morrer antes da travessia. E eu me lembro de ter comentado com vocês no vídeo anterior que, poxa vida, né? O Moisés está sempre lá intercedendo pelo povo de Israel. Toda vez que eles reclamam, né? Que eles cometem ali algum pecado ou equívoco com relação às leis que estavam sendo estabelecidas e tudo mais, ele vai até Deus, né? Tenta amenizar ali aquele castigo. Então por mais que ele se irrite com o povo de Israel, ele está sempre intercedendo por eles. E quando Deus dá esse castigo para Moisés, ninguém intercede por ele, coitado. Fiquei com essa impressão. Nem ele mesmo, né? Ele que está tão acostumado a conversar com Deus, fazer, né? Tentar, na verdade, né? Fazer Deus amenizar ali os castigos e tudo mais. Ele fica quieto. Mas aí no começo de Deuteronômio, né? Quando ele está resumindo os acontecidos dos últimos livros, né? Para o pessoal ali de Israel, ele vai contar que ele tentou fazer com que Deus amenizasse aí o castigo dele e o deixasse entrar em Israel. Ele dá uma barganha. Não é bem essa palavra, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Ele tenta barganhar com Deus, sim. Então é isso. Aqui em Deuteronômio, o que nós temos é a transcrição do discurso completo de Moisés, então, antes da travessia do Rio Jordão. Só lembrando que ele está conversando nesse momento com a segunda geração, né? Então, todo aquele pessoal que saiu com Moisés do Egito já morreu, né? Um dos motivos para eles passarem 40 anos dando círculos ali naquele deserto era esse, né? Então esse pessoal que saiu do Egito e que contrariou a Deus em tantos momentos diferentes não entraria na Terra Prometida de jeito nenhum. Apenas os filhos. Então, nesse momento, ele está conversando com os filhos do pessoal que veio com ele do Egito. Imagino eu que seja esse o motivo, né? De ele dar essa relembrada aí dos últimos três livros, né? Êxodo, Levítico e Números. E, na verdade, ele vai relembrar também a aliança que Deus fez ainda com os pais anteriores, né? Abraão, Isaac, etc, né? Pois muito bem. E qual é a ênfase de Moisés aqui? Bem, ele vai, então, relembrar as bênçãos de Deus, né? Durante a travessia do deserto. Ele vai relembrar todas as reclamações do povo. Todas as leis que foram transmitidas e transgredidas. E todos os castigos de Deus também. No capítulo 2, ele diz o seguinte, ó. De Cades Barney até cruzar a corrente Isarédia, demos voltas por 30 anos. Até desaparecer do acampamento toda aquela geração de guerreiros, como o Senhor lhes havia jurado. Então, ele está lembrando o que aconteceu com os pais daquele pessoal que vai fazer a travessia. Aí, na nota de rodapé aqui da Bíblia do Peregrino, é dito o seguinte, ó. O pressuposto desses episódios é que toda a geração rebelde tinha morrido no deserto como castigo de sua rebeldia. Olha lá. Eles não podiam vencer nem entrar na guerra. Começou a nova etapa com novos personagens protegidos pelo Senhor. Então, quando a gente chega ao Deuteronômio e fica pensando assim, poxa, mas ele vai repetir todas essas histórias de novo? A gente tem que lembrar disso. Ele está falando com a nova geração. Agora, pra quem acha que esse pessoal fez uma travessia muito tranquila no deserto, né? Apenas cometendo um ou outro pecadinho aí contra Deus e tudo mais, olha só. Como tínhamos feito com Seom, rei de Ezebom, consagramos ao extermínio todos os vizinhos com mulheres e crianças. Somente reservamos para nós, como despojos, o gado e o saque das cidades. Então, foi isso. Olha só. Eles devastaram. Eles exterminaram os vizinhos com mulheres e crianças e ainda ficaram com o gado e com o saque das cidades. Aí, no capítulo 3, né, sobre aquela questão de como Moisés tentou barganhar com Deus ali com relação ao seu próprio castigo, né? A gente tem aqui, ó. Então, rezei assim ao Senhor. Meu Senhor, Tu começaste a mostrar a Teu servo Tua grandeza e a força da Tua mão. Que Deus há no céu ou na terra que possa realizar as façanhas e proezas que realizas. Então, ele começa dando uma puxadinha de saco, não é mesmo? Ele continua. Deixa-me passar e ver essa terra formosa além do Jordão, essas formosas montanhas e o Lípano. Mas o Senhor estava irritado comigo por vossa culpa e não consentiu. Moisés não perdoou o povo de Israel, perceba. Apenas me disse, basta, não continues falando nesse assunto. Sobe ao topo do fasga, olha para o poente, o levante, o norte e o sul e contempla com os olhos, pois não atravessarás o Jordão. Deus é implacável, ó, a nota de rodapé. O Senhor lhe permite ver sem passar. Quando intercedeu por outros, inclusive pelo faraó, Moisés foi ouvido. Quando suplica por si, não é ouvido. Deus corta o diálogo. A execução desta ordem é adiada até o final do livro. No meio fica o que se apresenta como testamento espiritual de Moisés. Então, todo esse discurso seria o testamento espiritual de Moisés. Logo depois, a gente vê que Moisés está assentido com essa história toda, ó. O Senhor se irritou comigo e jurou-me que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria nessa boa terra que o Senhor teu Deus te dá como herança. Sim, eu morrerei nesta terra sem atravessar o Jordão, ao passo que vós o atravessareis e tomarei posse dessa boa terra. Mas ele não deixa de culpar o pessoal, né, ó. Vocês me irritaram e isso irritou a Deus. Então, ele põe a culpa do pessoal de Israel, sim. Aí, aqui nós temos uma questão que eu já vinha matutando nos livros anteriores, mas aqui em Deuteronômio fica mais claro. E isso é discutido aqui também, no texto sobre Deuteronômio, no Guia Literário da Bíblia, que é o seguinte. Ok, Deus está dando uma terra prometida para o povo de Israel. Mas e o pessoal que já habitava a terra prometida, né? Então, era uma terra que já tinha ali os povoados, os prédios erguidos. Era realmente uma boa terra e tudo mais. Mas e aquele povo que já estava lá, né? O que vai acontecer com eles, né? Porque eles estão sendo desterrados. Bem, no capítulo 4, Moisés já diz alguma coisa interessante a respeito disso. Olha só. Algum povo ouviu Deus falando desde o fogo, como tu ouviste e permaneceu vivo? Tentou algum Deus tirar um povo do meio de outro, com provas, sinais e prodígios, ao toque de guerra, com mão forte e braço estendido, com terríveis prodígios, como fez convosco o Senhor vosso Deus contra os egípcios, diante de vossos olhos? Então, você vê que aqui, Moisés já começa, né? A dar uma explicada nisso, né? Então, olha só. Vocês foram um povo escolhido. Os demais sinto muito, né? Os deuses para quem eles rezam, né? Não fizeram os prodígios que nosso Deus fez, né? Enfim. O que eu acho sempre muito curioso, porque a gente sempre vê tantos desastres acontecendo por aí, e dentre as pessoas que sucumbem, né? Sempre tem alguém ali que crê em Deus. Cadê os prodígios, não é mesmo? Bem, vamos continuar aqui, começando sobre o capítulo 4, porque nós temos também aqui uma recapitulação do decálogo, que são ali os 10 mandamentos. Na verdade, nós temos ali, ó, decálogo e parênese, que seria ali uma advertência. Então, ele está relembrando os 10 mandamentos e dizendo, olha só, vocês precisam obedecer isso daqui. Ele vai relembrar as leis e também o motivo dele ter sido escolhido como mediador, né? Então, olha só. Eu era mediador entre o Senhor e vós, anunciando-vos a palavra do Senhor, porque aquele fogo vos dava medo, e não subistes a montanha. Então, é isso. Moisés era destemido. Então, é isso. Ele vai relembrar os 10 mandamentos, só que ao término dos mandamentos, ele diz o seguinte, olha só. São esses os mandamentos que o Senhor pronunciou com voz potente diante de toda a vossa assembleia na montanha, desde o fogo e as nuvens, e sem acrescentar nada, gravou-os em suas tábuas de pedra, entregando-as a mim. Eu vou repetir esse trechinho que eu marquei aqui, ó. E sem acrescentar nada. O que que acontece? Se a gente lembrar lá de Êxodo, e aí, se for preciso, vocês podem sempre voltar lá ao vídeo sobre Êxodo, não é mesmo? Bem, o que acontece é o seguinte, você tinha Moisés passando, acho que 40 dias, se não me engano, lá no topo do monte, conversando com Deus, enquanto Deus transmitia os 10 mandamentos. Moisés está lá, passando tudo ali para aquelas tábuas. Quando ele desce, depois de, eu acho que 40 dias, ele percebe que o povo de Israel já tinha feito lá um bezerro de ouro, já estavam ali adorando aquele bezerro de ouro como um Deus e tudo mais. Bem, Moisés se revolta e quebra aquelas tábuas. Aí Deus dá aquele castigão ali em todos eles e tudo mais. Bem, no capítulo 34 de Êxodo, Deus refaz os 10 mandamentos. No capítulo 34, hein? Um dos subtítulos deste capítulo é Novo Decálogo. Tem algumas diferençazinhas neste Novo Decálogo com relação ao anterior. Eu sugiro que vocês voltem ao texto e leiam lá novamente. E aí, ao término deste Novo Decálogo, volto a dizer, ele diz o seguinte, ó, O Senhor disse a Moisés Escreve estes mandamentos. Com base nestes mandamentos faço aliança contigo e com Israel. Então, como assim, ele não acrescentou nada? Ele deu uma modificadinha aqui nesses mandamentos com relação ao anterior. Alguns de vocês tentaram me explicar naquele vídeo o porquê deste Novo Decálogo e tudo mais. E o que vale é o primeiro. Bom, mas o que eu posso fazer, né? Vocês não me convenceram. Nós temos dois decálogos. Enfim. Depois que ele relembra o decálogo, ele diz o seguinte, ó, Ponde em prática o que o Senhor vosso Deus vos mandou. Não vos afasteis nem à direita nem à esquerda. Segui o caminho que vos indicou o Senhor vosso Deus e vivereis. Tudo vos correrá bem e prolongareis a vida na terra. Quei, desocupar. Então é isso. É só seguir os dez mandamentos direitinho que vai estar tudo sussa. Bem, de volta ao povo que já habita ali a região que eles vão tomar agora, né? A Terra Prometida. No capítulo 7 nós temos ali, ó, Não farás pacto com eles nem terás piedade deles, né? Do povo que já está lá estabelecido. Não te tornarás parente deles. Não darás teus filhos às suas filhas nem tomarás suas filhas para teus filhos. Porque eles o afastarão de mim para que sirvam a deuses estrangeiros e a ira do Senhor se acenderá contra vós e não demorará em vos destruir. Agora o que é que eles precisam fazer com esse povo, né? Quando eles chegarem. Olha só. Eis o que fareis com eles. Demolireis seus altares. Destruireis suas estelas. Arrancareis seus postes sagrados. Queimareis suas imagens. Porque tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Ele te escolheu para que sejas o povo de sua propriedade entre todos os povos da Terra. Então tudo bem. Vocês vão chegar lá, vão matar todo mundo e vão tomar tudo. Olha só. Devora todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Não tenhas compaixão deles nem prestes culto a seus deuses porque serão um laço para ti. Aí aqui nas notas de rodapé nós temos o seguinte. Olha só. A questão é esta. O Senhor desapossou os cananíus e entregou aos israelitas o seu território. Por quê? Respondem alguns aplicando a regra simétrica da retribuição. Eles eram injustos, nós justos. A eles desapossou, a nós nos estabeleceu. O pregador corrige tal explicação. A primeira parte é certa, trata-se de um castigo. A segunda parte é falsa, porque a Terra não é prêmio por mérito, mas dom gratuito. Não é pagamento, mas graça. Com isso o autor esboça uma teologia da graça que preludia o ensinamento maduro de Paulo. A observância dos mandatos é, sim, condição para entrar na Terra. Daí não se segue que a Terra lhe seja devida como justiça pela observância. Com sua boa conduta, o homem não obriga a Deus. Deus é que se obriga soberanamente com sua promessa e juramento. Aí Moisés segue relembrando também aquela coisa de que ao saírem do Egito, eles tinham ali 70 pais, né? E ao longo dos 40 anos, esse povo foi se multiplicando e tudo mais. Ele vai relembrando como essa segunda geração também presenciou diversos atos divinos. E ele chega a um momento aqui que eu achei interessante, em que ele vai dizer como essa geração que presenciou os atos divinos precisam passar esse conhecimento, tudo isso que eles vivenciaram, para as futuras gerações. E aí nós temos o seguinte no capítulo 11. Colocai estas minhas palavras no coração e na alma. Atai-as ao pulso como um sinal. Colocai-as como sinal em vossa testa. Ensinai-as a vossos filhos. Falai-lhes delas, estando em casa e a caminho, deitado e de pé. Escreve-as nos umbrais de tua casa e em teus portais, para que dures e durem teus filhos na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, enquanto duraram o céu e a terra. Então essas histórias precisam ser passadas para as gerações futuras. Aí tem mais um trecho fofinho, olha só. Ninguém poderá resistir a vós, porque o Senhor vosso Deus semeará vosso pânico e vosso terror por toda a terra que pisardes, como vos disse. Aí, de novo, nós temos ali aquela relembrada básica em todas as leis, né, que já vem sendo desenvolvidas aí desde Êxodo, não é mesmo? Nós temos ali o corpo legal. Olha lá. E aí você tem esse resumão, né, essa relembrada aí de todos os decretos, todos os mandatos, sobre os cultos, sobre guerras, sobre comportamento fora da curva. Tá tudo aqui, né, eu vou comentar com vocês algumas leis aqui que eu achei bem estranhas. Bem, nós temos ali o caso familiar. Olha só isso, ó. Seu irmão teu, de pai ou de mãe, ou teu filho, tua filha, ou a mulher que dorme em teus braços, ou teu amigo do peito, te incitar as escondidas, propondo-te, vamos prestar culto a deuses estrangeiros desconhecidos para ti e para teus pais. Não lhes dará atenção, nem o escutarás. Não terás piedade dele, não terás compaixão dele, nem o acobertarás. Pelo contrário, tu o matarás. Não importa se é pai, se é filho, se é irmão, se é esposa, se é melhor amigo, não importa. Você vai matar essa pessoa. Tua mão será a primeira na execução, e as mãos dos parentes a seguirão. Então, o resto da família vai participar do assassinato dessa pessoa também. Tu o apedrejarás até morrer, pois tentou afastar-te do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da escravidão. Sobre aquelas cidades de refúgio, né, vocês devem se lembrar. Se alguém cometer um crime sem querer, essa pessoa pode se refugiar nessas cidades que foram escolhidas, né? E aí Moisés vai dar um exemplo que eu achei no mínimo curioso, olha só. Se alguém matar seu próximo sem querer, sem odiá-lo, por exemplo, alguém vai com seu próximo ao bosque cortar lenha, e ao levantar o machado para cortar a lenha, o ferro escapa do cabo, atinge o próximo e o mata. Esse receberá refúgio numa dessas cidades e salvará a vida. Não aconteça que o vingador do sangue o persiga enfurecido, o alcance, pois o caminho é longo e o mate sem motivo suficiente, porque o homicida não tinha ódio do outro. Eu achei curioso esse exemplo do machado aqui, é uma coisa muito difícil de acontecer, mas, enfim, caso isso aconteça, você pode buscar refúgio. Mas se alguém que odeia seu próximo se puser de Tocaia, o atacar, o ferir de morte e depois buscar refúgio numa dessas cidades, os anciãos de tal cidade mandarão tirá-lo dali e o entregarão ao vingador do sangue para ser morto. Não tenhas piedade dele. Assim extirparás de Israel o homicídio e tudo correrá bem para ti. E aí você tem um detalhe interessante, olha só. Não tenhas piedade dele. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, para quem achava que a frase era só olho por olho, dente por dente, não, olha só. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Essa aqui é uma lei a respeito de falso testemunho, não é isso? Se você cometer falso testemunho, olha aí, ó. Aí nas leis sobre guerra nós temos ali, veja bem. Quem tiver medo e se acovardar, retire-se e volte para casa. Não aconteça que sua covardia contamine seus irmãos. É a maçã podre, não é mesmo? Mas aí nós temos mais um trechinho problemático a respeito das prisioneiras de guerra. Veja bem. Quando saíres para guerrear contra teu inimigo e o Senhor teu Deus o entregar em teu poder e fizeres prisioneiros, se vires entre eles uma mulher formosa, te apaixonares por ela e quiseres tomá-la como mulher, a levarás para tua casa. Então, caso o israelita queira uma mulher que, né, ele conseguiu ali como espólio de guerra, ele pode usá-la como quiser e alcançar-se, né, ele pode simplesmente dizer, ó, pode voltar para casa. Aí nós temos ali os casos vários, veja bem. A mulher não ousará artigos masculinos, nem o homem vestirar roupas de mulher, pois o que assim age é abominável para o Senhor teu Deus. Agora isso aqui eu achei curioso pra caramba, olha só. Se construíres uma casa nova, farás um parapeito no terraço, e assim não tornarás tua casa responsável pelo sangue, caso alguém caia dele. É pra isso que existem os terraços nas casas, veja bem. Aliás, o parapeito no terraço. Depois disso vem as relações sexuais. Aí, minha gente, olha só. Caso de reclamação do marido. Se alguém se casar com uma mulher e, após coabitar com ela, a detesta, a calunia e a difama, dizendo, casei-me com essa mulher e, ao aproximar-me dela, descobri que não é virgem. O pai e a mãe da jovem pegarão as provas de sua virgindade e as levarão aos anciãos da cidade junto às portas. E o pai da jovem declarará diante deles, dê a este homem minha filha como mulher. Ele a detesta e agora difama, afirmando que minha filha não era virgem. Aqui estão as provas da virgindade de minha filha. E estenderá o lençol diante dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade deterão o marido e lhe imporão um castigo. O castigo tem sempre a ver, assim, com pagamento de alguma coisa. Eles vão dar prata, vão dar grãos, alguma coisa assim. Agora, olha só. Mas, se sua denúncia for verdadeira, se a jovem não era virgem, levarão a jovem à porta da casa paterna e os homens da cidade a apedrejarão até morrer. Então, veja bem, se o cara difama a moça injustamente, né, digamos, ele simplesmente precisa pagar ali um certo tributinho. Agora, se a moça realmente não era virgem antes de se casar, ela vai ser apedrejada até morrer por haver cometido em Israel a infâmia de prostituir a casa de seu pai. Assim, estirparás a maldade de ti. Cara, que época, cara. Enfim, aí nós temos o adultério. Se surpreenderem alguém deitado com tua mulher do lado, os dois terão de morrer. Aquele que se deitou com ela e a mulher. Assim, estirparás a maldade de ti. Aí nós temos o caso de violação, né, de estupro. Se alguém encontrar num povoado uma jovem prometida a outro e se deitar com ela... Essa amenizada aqui tá bonitinha, né, mas... Bom, conduzirão os dois à porta da cidade e os apedrejarão até morrer. A jovem, porque dentro do povoado não pediu socorro, e o homem, por ter violado a mulher de seu próximo. Agora, olha só, olha esse detalhe. Mas, se for no despovoado que o homem encontrou, a jovem prometida, né, se não tinha ninguém por perto, A forçou a se deitar com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Não farás nada, jovem. Não é de morte. É como se alguém atacasse o outro e o matasse. Ele a encontrou no despovoado e a jovem gritou, mas ninguém podia defendê-la. Como é que você vai provar isso, não é mesmo? Se alguém encontrar uma jovem solteira a agarrar e se deitar com ela e os surpreenderem, o homem que se deitou com a jovem, dará ao pai dela cinquenta ciclos de prata e terá de aceitá-la como mulher por tê-la violado. Não poderá despedi-la por toda a vida. Aí, olha só, lei sobre a pureza. Pureza do sangue. Não se admite na Assembleia do Senhor quem tiver os testículos esmagados ou tenha sido castrado. Agora, isso aqui eu achei interessante pra caramba. Não é admitido na Assembleia do Senhor nenhum bastardo. Não são admitidos na Assembleia do Senhor até a décima geração. Por isso que, em língua inglesa pelo menos, o xingamento de bastardo é tão pesado. O bastardo é um cara que simplesmente não pode entrar na igreja, né, até a sua décima geração. Olha só isso. É praticamente um excomungado. O que é bastante curioso, porque o bastardo não tem culpa de ter nascido bastardo, não é mesmo? Você tem também uma questão aqui a respeito de prostitutas sagradas. Eu não entendi como é que uma prostituta pode ser sagrada, mas, enfim, não haverá prostitutas sagradas entre os israelitas, nem prostitutos sagrados entre os israelitas. Achei interessante aqui essa inclusão dos prostitutos, hein? Não entregarás na casa do Senhor como cumprimento de um voto, pagamento de prostituta, nem salário de prostituto, porque os dois são abomináveis para o Senhor teu Deus. Aqui eu me lembrei de Maria Madalena, mas isso é só lá no Novo Testamento. Mas, enfim. Ainda nas leis diversas, né, olha só isso aqui, também achei curioso. Se alguém for recém-casado, não está obrigado ao serviço militar, nem a outros trabalhos públicos. Terá um ano de licença para desfrutar em casa com a mulher, com quem se casou. Olha só. Você tem, tipo, um ano de licença, né, por se casar. Achei isso interessante. O que teria hoje em dia de gente casando só para ter um ano sabático aí, né? Isso aqui também é interessante. A gente vai aprendendo de onde vêm, né, as frases que a gente tanto ouve. Olha só isso aqui, ó. Não guardarás na bolsa dois pesos, um mais pesado que o outro. Não terás em casa duas medidas, uma com maior capacidade que a outra. Deves ter pesos íntegros e justos, medidas íntegras e justas. Assim prolongarás tua vida na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Pois quem pratica fraude é abominável ao Senhor. Hum, mas é isso, né? Você não pode ter dois pesos e duas medidas. Ou seja, você precisa ser justo, tá certo? Estamos no capítulo 26 já, olha só. Hoje o Senhor se compromete em aceitar o que tu lhe propões. Serás o próprio povo dele, como te prometeu. Guardarás todos os seus mandamentos. Ele te elevará à glória, nome e esplendor, acima de todas as nações que criou. E serás o povo santo do Senhor teu Deus, como ele disse. É só você seguir tudo isso aí, tá? Nós já conversamos previamente que vai dar tudo certo e você será um povo santo do Senhor. Mas, veja bem, aqui começa, né? No capítulo 27 começam as bênçãos e as maldições. Então é sempre assim. Coisas maravilhosas acontecerão. Mas, se você sair da linha, coisas tenebrosas acontecerão. É basicamente esse o ritmo a partir daqui. Pelo menos pra mim, foi aqui que a leitura ficou mais interessante. Mas, veja bem, ó. Moisés começa pelas maldições. Mas, o que eu achei curioso é que essas maldições estão em poema. É que aí depois vem as bênçãos e tudo mais. E tudo isso está em formato de poema mesmo também. Então, olha lá. Faz silêncio e escuta, Israel. Hoje te tornaste o povo do Senhor teu Deus. Escutarás a voz do Senhor teu Deus e cumprirás os mandatos e mandamentos que hoje eu te ordeno. Aí ele vai fazendo a listinha. Mas, olha lá. Se não escutares a voz do Senhor teu Deus, não pondo em prática todos os mandamentos e mandatos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti até alcançar-te todas estas maldições. Aí ele volta para as maldições. Olha só. Maldito seja na cidade. Maldito sejas no campo. E assim por diante. Aí vem os castigos. Eu vou dar alguns exemplos. Tu te comprometerás com uma mulher e outro fará amor com ela. Edificarás uma casa e não habitarás nela. Plantarás uma vinha e não acolherás. Seriam essas as vinhas da ira? Continuando. Que o Senhor te fira nos joelhos e nas coxas com chagas que não possas curar. Da planta dos pés ao crânio. Olha isso aqui. Então, ao desobedecer a Deus, um dos castigos seria isso. Ao presenciar o parto da sua esposa, você teria vontade de comer a placenta e o bebezinho que acabou de nascer. Não só você, mas teus filhos já maiorzinhos presenciariam essa cena e teriam a mesma vontade. Da mesma forma que o Senhor sentiu prazer fazendo-vos o bem, fazendo-vos crescer, da mesma forma sentirá prazer destruindo-vos e exterminando-vos. Sereis arrancados da terra em que entrarás para tomar posse dela. E o Senhor vos dispensará entre todos os povos de uma extremidade à outra da terra. E aí prestarás culto a deuses estrangeiros desconhecidos por ti e por teus pais, feitos de pedra e madeira. E a gente sabe o que vai acontecer, né? Porque isso aqui é um dos mandamentos, né? Você não pode adorar outros deuses, né? Enfim, não tem pra onde escapar. É melhor você adorar a Deus do que, né? Ter aí um maldito por ter desobedecido. Você vê que a coisa é pelo medo mesmo, né? Bom, enfim. Agora, se em meio a tudo isso você se arrepender genuinamente, olha só. Quando se cumprirem em ti todas essas palavras, a bênção e a maldição que te propus, e as meditares vivendo entre os povos para onde o Senhor teu Deus te expulsará, tu te converterás ao Senhor teu Deus. Escutará a sua voz, o que hoje te ordeno com todo o coração e com toda a alma, tu e a teus filhos. O Senhor teu Deus, compadecido de ti, mudará a tua sorte. Mas a mudança tem que ser genuína. O arrependimento, digo, precisa ser genuíno. Agora, você se arrependeu, Deus foi lá, te estendeu a mão, aquela coisa toda. Mas, se teu coração se afastar e não obedeceres, se te deixares arrastar e te prostrares, prestando culto a deuses estrangeiros, eu hoje te anuncio que com certeza morrerás, que após atravessar o Jordão e entrares na terra para tomar posse dela, não viverás muitos anos nela. Aí, no capítulo 31, Moisés diz quantos anos ele tem nesse momento do discurso. Olha só, já completei 120 anos. Ele está naquela média de idade estipulada por Deus lá no Gênesis, vocês lembram? Aqui ele já está na reta final do discurso. Então, ele chama Josué, que foi escolhido por Deus também, e vai passar todas as incumbências para Josué. E aí, você tem, ó, Então, essa era uma coisa que Moisés, era uma missão, era uma das missões de Moisés, né? E Deus transmitiu isso para Josué, e agora Moisés está explicando tudo para ele. Então, a partir do próximo livro, que se chama Josué, não é mesmo? Nós vamos acompanhar o ciclo deste próximo escolhido de Deus. Agora, olha isso, antes de encerrar o discurso, olha o que Moisés diz. Capítulo 31 ainda. Eu conheço tua rebeldia e tua teimosia. Se vos voltais contra o Senhor, estando eu ao vosso lado, o que será quando eu tiver morrido? Então, assim, Moisés sabe que não vai dar muito certo para essa geração também. Aí você tem Moisés, né, apresentando mais um cântico que ele mesmo, né, escreveu. Moisés era um poeta. E aí, depois do cântico, Deus vai lá, né, e diz a Moisés o que ele precisa fazer, né, para morrer. Sobe o Monte Abarim, Monte Nebo, que está em Moab, em frente a Jericó, e contempla a terra que darei como propriedade aos israelitas. Depois morrerás no monte e te reunirá aos teus, como teu irmão Arão, que morreu no Monte Or, e se reuniu aos seus. Ele duvidou, na verdade, né, da questão de que Deus tiraria água daquela pedra. Na verdade, ele não duvidou, porque isso já tinha acontecido antes, ele já tinha visto, mas ele já estava tão cansado, né, de ser ali o porta-voz, para aquele povo que estava irritando ele, para, bom, enfim, vocês lembram da história, né. De longe verás a terra, mas não entrarás na terra que darei aos israelitas. Assim que Moisés sobe no monte, Deus vai dizer, E aí morreu Moisés, servo do Senhor em Moab, como o Senhor havia dito. E o livro se encerra dessa forma, ó. Nunca mais surgiu em Israel outro profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava cara a cara. Nem semelhante a ele, nos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer no Egito contra o faraó, sua corte e seu país. Nem na mão poderosa, nos terríveis feitos que Moisés realizou na presença de todo Israel. Moisés não era uma florzinha de pessoa, a gente precisa se lembrar que antes de sair do Egito, ele era procurado como assassino. Mas enfim, ele precisou fazer o servicinho sujo, assim, né. Aquilo que precisava ser feito, as coisas que não eram bonitas, os castigos, as mortes em batalha e tudo mais. Enfim, Moisés estava sempre por ali. Obedeceu a Deus, né, cumpriu tudo o que ele queria, 99,9% das vezes, mas teve um momento ali em que ele fraquejou. Aqui na nota de rodapé nós temos, ó. Embora a história continue e se sucedam os profetas, segundo o anunciado, o lugar de Moisés é único, pela sua missão na libertação do Egito e por sua intimidade com Deus. E é isso. Encerramos Deuteronômio. E aqui nós temos esse triste fim de Moisés. Achei triste esse final de Moisés. Mas enfim, aqui no texto, né, sobre Deuteronômio, no guia literário da Bíblia, então, aqui nesse texto o autor vai discutir a questão da mistura, digamos, de discurso direto e discurso indireto que acontece em Deuteronômio. Por que ele considera isso interessante de se observar? Bem, o que acontece é o seguinte, em Deuteronômio é muito fácil, né, quando a gente ouve falar de Deuteronômio, é muito fácil a gente ouvir o pessoal dizendo assim, ah, aqui nós temos a transcrição do discurso de Moisés, né, antes do pessoal fazer a travessia do Rio Jordão e chegar à Terra Prometida, né. É o encerramento do ciclo de Moisés, então ele está ali conversando com aquele povo que eram como filhos, né, ele foi responsável junto a Deus, obviamente, né, seguindo ali as diretrizes do Senhor, aquela coisa toda, para fazer essa travessia. Mas ele encabeçou tudo isso. Ele era diferente, né, ele era um escolhido de Deus diferente. Aparentemente ele conviveu muito mais com Deus e ele tratava cara a cara. Diz que ele foi o último, né, a ter visto Deus. Então, se nós temos aqui a transcrição desse último discurso dele para o povo de Israel, deveria ser tudo em primeira pessoa, né, ele contando ali, relembrando tudo o que tinha acontecido. Mas em alguns momentos nós temos detalhes em terceira pessoa. Isso quer dizer o quê? Que nós não temos apenas Moisés aqui contando essa história. Nós temos uma intromissão de um narrador. Aí a gente pode pensar naquela questão de que, ah, mas a Bíblia foi repensada, né, você teve ali concílios, você teve pessoal ali decidindo o que entraria e o que não entraria, você teve redatores enxugando, além de você ter o redator que escreveu cada um desses livros, né, ou os redatores, não se sabe, você teve pessoas que ajeitaram esse texto, né, fizeram trabalho de copydesk, não é mesmo? para que a Bíblia tivesse essa cara de livro que nós temos hoje em dia. Enfim, então você tem as mãos de editores aqui nesses textos. Então o que é essa questão do discurso direto e o indireto? O Moisés vai dizer algo como, ah, Deus disse, suba no monte, não, 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 você vai morrer ali porque você não me obedeceu. Bem, isso é um exemplo de discurso direto. Exemplo de discurso indireto. Deus me disse para subir no monte e fazer tal coisa. Para quem está lendo a Bíblia, como sempre leu, sem esse olhar mais de, ah, vamos ver como é que esse texto foi formado e tudo mais, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas é curioso a gente perceber que existe um narrador aí que aparece, por exemplo, ali no comecinho de decálogo e parênese. Então, olha só. Lei que Moisés promulgou aos israelitas. Então, esse não é Moisés falando, entendeu? Você tem um narrador aqui. Então, além da troca de discurso direto e indireto, ele analisa também o fato de que muitas vezes Moisés vai falar no presente e muitas vezes ele vai falar no passado, eu ia dizer futuro. Isso, a meu ver, também é uma coisa muito normal quando você está falando, quando você está contando uma história. O que Moisés está fazendo aqui é contando para essa nova geração o que aconteceu anteriormente. Eles já devem ter ouvido essas histórias mil vezes. O que Moisés faz aqui é organizar tudo isso. Traçar uma linha do tempo e contar desde o Egito, né, tudo direitinho o que aconteceu para aquelas pessoas. É um discurso longo. Levaria o quê? Horas para Moisés contar tudo isso para aquele povo. Outra marca de oralidade interessante aqui é que ele fica o tempo inteiro dizendo para o povo ouça. Então, acho que ele vai percebendo quando a plateia está meio cansada e tudo mais e ele puxa o pessoal de novo. Então, para mim, pelo menos essa coisa de ah, primeiro ele começa dizendo ah, aquele dia tal coisa aconteceu ou este dia tal coisa está acontecendo. Bom, enfim. Para mim, isso é simplesmente marca de oralidade e está de acordo com a questão do discurso. Ele está ali falando para aquele monte de gente. E bem, o autor deste texto que é o Robert Paulsen vai dar o nome de deuteronomista para esse narrador que organizou tudo ali direitinho. Na verdade, para esse editor que organizou o deuteronomio. Encaixou esse narrador fez o texto ficar com essa cara que a gente encontra hoje em dia. Deuteronomista também é um adjetivo utilizado para tudo o que diz respeito ao deuteronomio. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Eu não li os livros adiante. Eu estou lendo mês a mês aqui com vocês. Mas, aparentemente, Josué vai retomar deuteronomio. Os próximos livros também vão até chegar a Reis 2. Então, todas as vezes em que as palavras de Moisés forem mencionadas por outros nós temos aí ainda a questão do deuteronomio. Não como título do livro mas como sendo as palavras de Moisés. Lembrem disso. Agora, toda essa análise aí de discurso indireto, direto, passado, presente, não sei o que lá é resumido assim, ó. O resultado é uma pluralidade de perspectivas todas trabalhando em conjunto para atingir um efeito verdadeiramente multidimensional. Estamos lidando com uma obra invulgarmente sofisticada e engenhosamente construída do primeiro milênio antes de Cristo. Além de ser um resumão dos livros anteriores o deuteronomio ainda tem essa cara de não, é uma novidade. É Moisés conversando com aquelas pessoas antes de cumprir o seu próprio destino. Então, você ainda tem uma linha narrativa emoldurando esse discurso. Mas o que mais me interessou aqui nesse texto não foi essa análise aí minuciosa do discurso de Moisés não em termos de análise sintática, morfológica, sei lá. O que mais me interessa aqui é quando ele começa a discutir essa questão do privilégio do povo de Israel, né? De ter sido um povo escolhido por Deus em detrimento dos demais. Bem, na página 112 o autor diz o seguinte, olha só. Em outra parte, Moisés fornece indícios inquietantes que lançam dúvidas sobre o status privilegiado de Israel. No capítulo 2, por exemplo, ele cita Deus e o ponto essencial é a distribuição providencial do monte Seir, Moab e Amon aos filhos de Esaú e aos filhos de Lod como herança. Então, dentro do povo escolhido, Deus ainda vai privilegiar um pouquinho mais determinadas famílias. Mais pra frente ele diz, ó, Deus parece ter um motivo duplo para dar a terra prometida a Israel. Qual seria esse sentido duplo, né? Punir por sua iniquidade as nações desalojadas por Israel e cumprir sua promessa solene aos pais. Nós não temos acesso ao motivo per se, né, de Deus desalojando aquelas pessoas. mas alguma coisa elas fizeram. Afinal de contas, ser desalojado da terra em que você viveu durante, sei lá, milênios, a gente não sabe. Pode ser uma terra super antiga sendo tratada ali por gerações atrás de gerações e essas pessoas estão sendo desalojadas. Alguma coisa elas fizeram, a gente não sabe exatamente o quê. Boa coisa não deve ter sido, não é mesmo? É o que nos resta pensar. Mais pra frente ele continua, ó. A questão, então, nunca respondida, mas levantada diversas vezes no livro por Deus, Moisés e o próprio narrador, é esta. Se todas essas nações, dentro e fora da terra prometida, foram desalojadas no passado e o estão sendo agora desapossadas, pela mão redistribuidora de Deus, pela mão redistribuidora de Deus, olha que interessante, Será que sua terra também foi dada a eles por uma promessa divina similar àquela aos pais de Israel? Só nos resta especular. Será que houve, né, um acordo com Deus, uma aliança com Deus que foi quebrada com essas pessoas anteriormente e a Bíblia só conta sobre o povo de Israel? Achei isso interessante pra caramba, olha só. Igualmente não respondida é a pergunta sobre a natureza da punição atribuída às nações desalojadas de Israel. Se Deus é justo, então seu tratamento para com as nações não deveria implicar algum tipo de aliança prévia com elas, similar à que foi feita com Israel em Horebe e que, como Israel, eles violaram? Porque Moisés, ao discursar ali pra aquele povo, ele já sabe que aquilo ali é uma causa meio perdida, ele sabe que aquelas pessoas... Lembra, no finalzinho ele vai dizer Ah, eu conheço vocês, vocês são teimosos pra caramba, vocês vão descumprir aí diversas dessas diretrizes. Mas, enfim, vocês são mais dignos da terra prometida do que eu que bati ali naquela pedrinha. Ele tá meio que lavando as próprias mãos ali no final, mas, enfim... Olha isso aqui que interessante, ó. No Deuteronômio, a narração da misericórdia de Deus é quase sempre neutralizada por uma narração imediatamente precedente ou subsequente de sua terrível vingança ou da necessidade de obediência. Aquilo que eu falei pra vocês é pelo medo. Então, o movimento que Moisés faz em seu discurso é sempre ele. Ele começa pelas bênçãos, mas, se vocês não obedecerem, vai acontecer esse negócio terrível aqui, e você vai querer comer a placenta, tá bom? Enfim... E aí, olha só, nada é mais claramente mostrado no livro do que o fato de que Israel, já destinado para desobediência, né, Moisés bem conhece aquele povo, irá receber uma terra que não merece. aí é que está, minha gente. Essa segunda parte, né, desse texto eu achei interessante pra caramba. E no fim das contas é isso, né, se você prestar atenção ali, principalmente quando Moisés está dizendo talvez seja uma perda de tempo eu estar aqui, né, fazendo esse discurso interminável, porque, né, vocês vão desobedecer mesmo. Mas, pelo menos, ele tentou, não é mesmo? Ele fez, ele cumpriu direitinho sua missão, fez tudo o que Deus pediu que ele fizesse, passou todos os recados, não é mesmo? A parte dele está feita, literalmente, né, porque aqui nós temos, então, o encerramento, né, do nosso amigo Moisés. Nós acompanhamos aí o ciclo de Moisés desde Êxodo. Quatro livros da Bíblia sobre o mesmo personagem, praticamente, não é mesmo? Bem, é isso. No mês que vem a gente volta, então, pra conversar sobre Josué. E aí a gente passa a acompanhar um novo ciclo aqui dentro do Velho Testamento. Então, na primeira sexta-feira de março, já vou dizer aqui pra vocês, né, ó, dia 5 de março, a gente volta pra conversar, então, sobre Josué. Aliás, Josué e Juízes. E é isso, então, pessoal. Me contem aí nos comentários o que foi que vocês acharam do final do ciclo de Moisés e o que vocês acham, também, sobre essa discussão toda a respeito, né, do merecimento, ou não, daquele povo pra entrar aí na Terra Prometida. Bem, a saber, não é mesmo? Vamos acompanhar aí os próximos capítulos. Então, é isso, pessoal. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, aos apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui do lado os nomes de todos os apoiadores. Na descrição do vídeo, você vai encontrar todos os links para os perfis literários dos apoiadores do TLT, que também produzem conteúdo sobre livros na internet, principalmente no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal também, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. e é isso, então. Vou ficando por aqui. A gente se vê no dia 5 de março para conversarmos sobre Josué e Juízes e nos próximos vídeos do canal também. Então, um beijo grande e até mais. e aí e aí Obrigado.